Prevenção é a palavra-chave no combate a incêndios. Cerca de 1.600 brigadistas devem ser contratados para atuar em mais de 70 regiões do país. O trabalho deve começar em junho, antes do período crítico de queimadas. Quem tem mais detalhes e fala com a gente ao vivo é o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso mesmo. Os brigadistas vão ser contratados pelo Ibama para atuar em unidades de conservação ambiental e no entorno dessas áreas, em terras indígenas e também em assentamentos da reforma agrária. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é Luciano Evaristo, do Ibama. Boa noite, diretor. Bom, como que é feito esse trabalho de prevenção na prática? São que tipo de ações realizadas e esse trabalho está sendo intensificado? Boa noite. Nós estamos intensificando, observando esse pequeno período de seca que estamos vivendo, todas as nossas ações para prevenção e combate a incêndios florestais no país. Então, estamos antecipando a seleção das áreas que serão beneficiadas com a contratação dos brigadistas. A senhora ministra de Estado do Meio Ambiente já decretou em estado de emergência todas as 76 meso-regiões do Brasil que poderão ser alvo de incêndios florestais. E iniciamos já antecipadamente o processo de seleção e contratação dos brigadistas para que no mês de junho todos possam estar à disposição da prevenção e do combate. Na questão da prevenção em si, o governo federal já está atuando em conjunto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com o INCRE e com a FUNAI, no sentido de preparar as ações preventivas nessas unidades, isso é, fazer aceiros, fazer as devidas orientações aos clientes que estão nessas áreas para evitarem que queimadas passem a se constituir no incêndio florestal. E esses brigadistas também vão atuar no combate ao fogo propriamente? Exatamente. O brigadista é contratado e treinado para orientar o agricultor em como fazer melhor a sua queimada e não perder esse fogo para o incêndio florestal, orientar o agricultor das boas práticas agrícolas e orientá-lo a evitar acidentes durante essas práticas e também na hora do embate, na hora do fogo, ele está perfeitamente treinado para enfrentar o incêndio florestal. É óbvio que nas áreas públicas, Unidade de Conservação Federais, nas terras indígenas e nos assentamentos, as nossas brigadas também farão um importante trabalho de aceragem e de prevenção para que a gente tenha o mínimo possível de incêndios e a sociedade pode ficar tranquila que teremos aí um ano seguro na questão do combate aos incêndios florestais. Obrigado, diretor, pelas informações. E lembrando que a contratação da maior parte dos 1.600 brigadistas deve acontecer até o final desse semestre. Renata?